No mês em que se chama a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, ações como esta estão sendo realizadas em várias cidades do país. Em Brasília, foi na rodoviária um dos pontos mais movimentados da cidade, de forma descontraída, como num jogo de perguntas e respostas. Filhas, irmãs ou sobrinhas de mulheres que tiveram câncer de mama, correm mais risco de desenvolver a doença? A iniciativa é de uma organização não governamental e a ideia é alertar sobre esse tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre as mulheres, e conscientizar para a importância do diagnóstico precoce. Aqui, a informação é a principal aliada para ajudar na prevenção e evitar complicações no futuro. A prevenção é sempre bom, né? Eu mesmo, todo ano eu faço e aconselho a todas as mulheres a fazerem. O câncer de mama pode ser detectado nas fases iniciais, quando tem grandes chances de cura. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração nos seios. Hoje, a orientação é para que a mulher faça a observação e a autopalpação, sempre que se sentir confortável, sem a necessidade de ser realizada com uma técnica específica de autoexame ou em um determinado período do mês. E ao sinal de qualquer alteração, procurar os serviços de saúde. Essa servidora pública de Brasília foi diagnosticada com a doença no começo do ano, depois de perceber um pequeno caroço no seio. Eu descobri passando creme no corpo. Hoje, a Rosa Maria está na metade do tratamento com quimioterapia, que tem evoluído bem. Ela diz que, assim como foi importante ter percebido cedo uma mudança no seio, pela própria observação, esse hábito também pode fazer a diferença para outras mulheres. Que as pessoas procurem se tocar realmente, se amar a ponto de sentir as diferenças que o corpo da gente dá aos sinais, né? As diferenças que o corpo apresenta. Como a idade é um dos principais fatores de risco, a recomendação é que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia a cada dois anos. Só em 2016, foram mais de 4 milhões de exames realizados no país pelo SUS. Os investimentos públicos na prevenção da doença aumentaram 27% no ano passado, na comparação com 2010. Mas, além do diagnóstico, a rede pública também oferece assistência integral aos pacientes. Todo o SUS consegue atender todas as etapas, né? Em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama.